Nos últimos dias eu recebi algumas mensagens de pessoas falando que o novo caldo Knorr, em diversos sabores, não está escrito lá na embalagem que tem carne. Na verdade não foi nos últimos dias não, já faz mais de mês que eu estou recebendo esse tipo de mensagem e eu entrei em contato com a Knorr para saber se esse novo caldo Knorr aí realmente não tem carne ou o que é que está acontecendo. E os sabores que você encontra hoje são os seguintes, ó, legumes, picanha, bacon, galinha, carne ou costela. E eu quero deixar claro, dá uma olhada na imagem aí, é esse que está escrito à direita assim, mais sabor e sal na medida certa, tá? Então todos esses sabores que eu falei aqui tem esse escrito aí do lado da embalagem, né, mais sabor e sal na medida certa. Então é deste novo caldo Knorr que eu estou falando, porque eles têm várias versões e tal, então a gente está falando desses aqui, tá? E uma das pessoas que entrou em contato comigo mandou a foto da embalagem do caldo de galinha, né, este novo aí que tem esse escrito na embalagem e realmente não está escrito ali que tem caldo de galinha. E antes de entrar em contato com a Knorr, na verdade, eu entrei no site do caldo Knorr e no site está dizendo que este caldo Knorr tem carne de galinha. Então aí eu tive que entrar em contato com a empresa mesmo porque ficou bastante confuso. Então eu mandei assim lá no início de março, dia 12. Olá, no site diz que o novo caldo de galinha tem carne de galinha. Na embalagem, segundo foto de uma seguidora que eu recebi, não consta. O produto tem mesmo carne de galinha ou não? Obrigado. Aí três dias depois eles disseram o seguinte. Oi, Fábio, tudo bem? Agradecemos o seu contato. Em relação à sua dúvida, você tem uma imagem da variante que está se referindo, por favor? Assim vamos te explicar certinho para você ficar sem dúvida, tá bom? Te aguardamos. Aí na hora eu mandei as fotos, né, que essa seguidora me mandou, né, mostrando a caixinha ali. E aí eles me disseram o seguinte. Oi, Fábio, agradecemos o retorno. Em relação à sua dúvida, os caldos da linha Quinor mais sabor e sal na medida certa não possuem carne de galinha em sua composição. O sabor característico, entre parênteses aí, galinha, da variante é conferido por aromatizantes. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Eu falei, nossa, mas espera aí. Será que o caldo de galinha, o mais clássico, caldo Quinor, caldo de galinha é vegano agora? Não é possível, mas continua a conversa, né, lógico. Aí eu mandei assim, entendi, dúvidas, dois pontos. Um, o aromatizante não tem nada de origem animal? É 100% sintético? Dois, podemos afirmar que os quatro sabores da linha são veganos? E aí eu mandei o bacon, costela, picanha e tal. E aí eles me disseram, oi, Fábio, estamos verificando com o nosso time responsável e retornaremos o contato em breve. Combinado? Até logo. Aí eu falei, ok, obrigado, estamos aguardando aqui. Aí no fim do mês de março só, eles entraram em contato comigo dizendo o seguinte. Oi, Fábio, tudo bem? Obtivemos retorno da área responsável em relação à sua dúvida. Vamos lá. Os caldos nos sabores galinha, carne, picanha, costela e bacon não são veganos e nem aptos para dietas vegetarianas. No momento, não há ingredientes de origem animal nestes caldos, mas o sabor característico das variantes são conferidos por aromatizante que, por serem sintéticos idênticos ao natural, podem conter componentes de origem animal. Então, realmente não tem carne nesses novos caldos de carne, do caldo quinoa aí. Mas os aromatizantes de bacon, de costela e tal, podem ter resquícios de carne aí, podem ter carne nos ingredientes. Eles não falaram exatamente como que é esse aromatizante, o que é e tal, se tem carne ou não tem no final das contas, se são só traços ou não, mas pelo que eu entendi aqui, eles são feitos a partir de carne. Então, assim, não dá para considerar que é vegano mesmo. Mas aí eles continuaram, já o caldo em cubo quinoa sabor e sal na medida certa sabor legumes não contém ingredientes de origem animal, portanto, são aptos para consumo de vegetarianos, porém, não possuem a certificação de produto vegano. Qualquer dúvida, continuamos por aqui. Então, eles deixaram bem claro, assim, a gente não tem certificação de que é vegano, mas o caldo quinoa legumes não tem nada de origem animal. Então, é claro que esses caldos de tempero não são indicados, nutricionistas que estão assistindo aqui devem estar de cabelo em pé, mas, assim, é um recurso que muita gente usa na cozinha para ganhar tempo e muita, muita gente mesmo me escreve perguntando, ah, e Sazon? E caldo quinoa? Então, assim, é importante a gente deixar claro se é vegano ou não, né? Que não é saudável, assim, eles melhoraram bastante, né? Tiraram sal, né? Tanto que vem escrito na embalagem agora, sal na medida certa, mas, assim, ainda é um recurso que não é o melhor que você poderia ter na cozinha. O melhor mesmo é você cortar alho, cebola e tal e fazer ali o seu tempero na sua casa. Mas a gente está aqui para dizer se é vegano ou não em primeiro lugar e não se é saudável ou não. Então, de toda essa linha nova aí dos caldos quinoa, o único que dá para a gente dizer que é vegano mesmo é o de legumes. Já os outros, eles estão em uma área meio cinzenta, mas eu não diria que é vegano, eu não compraria porque eles já estão dizendo aqui que o aromatizante talvez é feito de carne, talvez não, eles meio que não sabem. Eu vou tentar investigar mais a respeito disso aí, qualquer novidade eu trago para vocês aqui. Por exemplo, se for só traços, ah, pode ter traços de carne ou aromatizante e tal, aí é uma coisa. Agora, assim, se é feito a partir de carne ou aromatizante, que pode acontecer mesmo, então aí é óbvio que não dá para a gente falar que é vegano, tá? Mas, por enquanto, o de legumes, se você usa esse recurso na cozinha, é liberado. Se você gostou da informação, por favor, curta e inscreva-se aqui no canal também para não perder nada. Tem vídeo todo dia aqui, muitas vezes dois vídeos por dia, tá bom? Um grande abraço, tchau!